E tem muita gente que me pergunta, Vinícius, tu acha que agora é a hora de entrar e começar a investir na Bolsa? Na minha concepção, se tu agir como um investidor sempre em alta, como uma investidora sempre em alta, que basicamente entende que a todo momento existe risco, por isso eu preciso, poxa, eu vou investir em ações, eu também tenho que investir em outros investimentos que se valorizam quando as ações caem. Eu tenho que ter um portfólio de investimentos, eu tenho que ter uma carteira de investimentos que faça eu lucrar em qualquer cenário. Qualquer momento é o momento de entrar na Bolsa de Valor. Não importa se tu está tendo altas consecutivas, se está tendo momentos de quedas consecutivas, não importa, porque eu estou preparado para todos os riscos que podem acontecer. E uma coisa muito importante, independentemente de quem tu acompanha, independentemente de quem tu segue, dos vídeos de quem tu assiste, das pessoas que tu assiste vídeos sobre investimentos, nenhuma dessas pessoas sabe o que vai acontecer no futuro. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. E basicamente toda a projeção, basicamente toda a expectativa, qualquer previsão que eu queira fazer sobre o futuro, nada mais é do que um achismo, uma opinião. Porque eu encho ali aqueles modelos de cálculo com expectativas que eu tenho sobre o futuro, e basicamente isso é um achismo. A base de tudo isso, de todo o cálculo, por mais que seja um cálculo por meio de uma fórmula que foi construída por um prêmio Nobel da Economia, não importa, a base é tudo achismo, é o quanto a gente acha justamente que vai estar um determinado indicador no futuro. E a realidade não está nem aí para a nossa opinião. Ela não está absolutamente nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e se impõe.